Fala galera, beleza? Aqui é o Nossel do canal do Nossel TV e eu estou continuando aqui com Corpse Party no capítulo 2 E galera, eu fiz uma votação no meu Facebook, dá uma olhada lá, que eu estou perguntando se vocês querem que eu continue com a série de Corpse Party Ou se vocês preferem que eu troque ela por outra série, já que Corpse Party não está dando view no canal Então caso você assista a Corpse Party, vai lá defender, caso você não assista, vai lá e pede para trocar, tá certo? Caso você não tenha visto outros vídeos essa semana, eu quero falar para vocês que Por conta de eu estar, talvez, possivelmente indo viajar, eu estou gravando vários vídeos em sequência E aí, por causa disso, os vídeos estão ficando menores e mais rapidinhos, tá certo? Opa, o que tem aqui? Ganhei uma Power Stone, top! Beleza, demos a joia para o cara, quero já deixar bem claro, não era para a gente fazer isso, tá? Não era para a gente dar joia, porque agora a teacher vai morrer, mas tudo bem, acontece, né? Beleza, pegamos uma chave para a sala 3A Beleza Bom, a sala 3A deve ficar no andar de cima, né? Como a gente está... como o andar de cima não é acessível Pô, dava para a gente vir por aqui sem problema nenhum, mas tudo bem Ah, essa é a sala 3A, eu imaginei que a sala 3A fosse ficar no andar de cima, né? Tipo, temos a sala 2, no primeiro andar, no segundo andar, na sala 3, no terceiro andar e por aí vai Mas não, o andar é definido pela letra A, então Ai, otária, vai morrer, trouxa Opa Temos um fantasminha bravento Beleza Beleza, será que a gente vai conseguir salvar? Provavelmente não Porque ela não tem a glowstone, aí sem a glowstone não dá para salvar ela Eu estou apertando o A tudo porque o diálogo é muito longo e aí eu estou fazendo as escolhas erradas, mas não tem problema Pronto, eu fiz as escolhas erradas porque eu estava apertando o A, mas foda-se que ninguém liga para o professor, ela é mó chata mesmo Beleza, vamos lá Esse é o jogo de terror mais sem terror que eu já vi na vida Além de ter conversa pra caralho Parece que eu estou jogando um JRPG, mano Bom, ela morreu, não tem mais o que se fazer Aqui não vai ter nada, né, porque tudo mudou E provavelmente o andar de cima vai estar aberto agora porque não tem professor, só estudante Beleza, abriu a porta do nada Só que agora a gente pode salvar aqui Pronto Bom, aqui continua não mudando, mas agora a gente pode ponder de cima Exatamente Tá certo, e aí, não dá pra eu entrar aqui mesmo Não Onde mais dá pra eu ir então Ah, tá aqui pra baixo Antes não dava, mas agora tá Beleza Pô, com ela é bom que dá pra sair salvando em tudo que é lugar Ah, são sapatos Pronto Pronto, agora a menina vai ter um tareco O cara na real, né, a menina tá de boa Ok, agora a menina vai ter um tareco E aí 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 Beleza, eu tenho que pegar todas as name tags, tá? Por isso que eu tô futricando os corpos. Beleza, o fantasminha ali tá putinho, não tem problema não, você fica aí de boas, tomando seu chá. Mais um corpinho aqui pra nós pegar umas name tag, não, não tem. Ah, a Coria tá de boa, mano, é nóis. Fantasminha, pô, ele parece bem. Fantasminha é do bem, tá vendo que ele é azul, poxa? Quando é azul é do bem. E aí, o que vai rolar? Vai morrer todo mundo? E aí, como é que fica? Nossa, deu game over, beleza. Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou fazer tudo de novo, tá certo? No próximo capítulo, dessa vez sem fazer muita merda, tá? E como eu disse, vou ter que fazer vídeos curtinhos por causa da minha viagem. Eu peço muita desculpa, mas eu prometo que semana que vem vai ter um Corpse Party legal. Isso se vocês ainda quiserem Corpse Party, né? Se vocês não quiserem mais, aí a gente faz outro jogo. É isso aí, galera. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima e fui!